Estamos de volta, agora com uma amiga querida, maçoterapeuta holística Rita Almeida. Ei Rita, que saudades! Pois é, a Rita participou de um dos primeiros programas aqui do Viva Vida. Ela explicando o que é a massagem shiatsu. E hoje eu vou servir de cobaia. No corpo, que é a minha prática. Pois é, então vamos. Gente, então nós vamos demonstrar aqui pra vocês, né, o meu trabalho, a terapia que eu trabalho, o shiatsu lístico. Eu trabalho com shiatsu no início e no final eu faço o reiki, mas vai ser diferente aqui um pouquinho, porque o tempo na televisão é mais escasso, né, na verdade a terapia demora de 1h15 a 1h40 mais ou menos. E aqui nós vamos fazer o resumidinho, tá bom? É interessante a gente vai ter que subir em cima, porque aqui na coluna passa o meridiano da bexiga. E o shiatsu, ele tem a função de quê? Como eu já havia falado no outro programa, de desbloquear, de harmonizar o fluxo energético dos meridianos, certo? Então aqui em cima a gente trabalha o meridiano da bexiga. A medida que a gente vai pressionando, que a gente vai trabalhando o corpo, você vai sentindo a sensação de relaxamento, de entrega. Vai conscientizando do seu corpo. Prasannanam neelakandam dayalam, Mrigadheshacharmamparam mundamalam, Priyam shankaram sarva nathambhanami. Agora a gente volta aqui pro meridiano da bexiga. Soltando. E o corpo, a gente vai sentindo o corpo à medida que vai fazendo. E os pontos onde a gente vai sentir que está mais bloqueado, a gente vai parando mais, vai trabalhando mais, soltando. Porque a finalidade da massagem é a harmonização do fluxo energético. Então aonde tem mais bloqueio, você para mais um pouquinho e trabalha com isso. E a gente trabalha muito alongamento, porque essas linhas de energia, elas passam também nas articulações. Então o alongamento faz o que? Faz soltar, desprender toda essa energia que fica acumulada. Então o Shiatsu trabalha muito o alongamento, as articulações, além dos pontos. como eu havia falado também no programa anterior, que eu faço tipo uma mistura de terapias. Eu fiz vários cursos, então aonde que a gente vai sentindo que vai precisando trabalhar mais, a gente vai buscando. Aqui mesmo eu estou fazendo o que? A reflexologia podal, junto com o Shiatsu. Então, porque o que? Os pés tem vários pontos, de órgãos. Então a gente vai soltando, indiretamente massageando os órgãos, através dos pontos dos pés. Bom, esse procedimento que eu fiz desse lado, eu faço a mesma coisa do lado, né? Do outro lado, tudo que a gente trabalha o mesmo, a mesma linha de energia que passa de um lado, passa também do outro lado do corpo. Então, as mesmas pressões que eu faço de um lado, eu faço do outro. Só que aqui eu vou pedir para a Eliana já dar uma viradinha, para a gente poder dar uma finalizada, né? Aqui. Eu trabalho também, a gente trabalha aqui o ara, trabalha os pés, as mãos também. Só que o tempo é curto, então eu vou pegar alguns pontinhos aqui, que eu acho que é uma região que fica sempre muito tensa, né? Aqui são os pontos da cabeça. Bom gente, é isso. O tempo vai esgotando, então não vai dar mais tempo de terminar, de fazer tudo. Mas eu quero deixar para vocês uma mensagem, uma frase. Que seria, para ter a luz, não existe, se tem sombra, é porque existe luz, porque não existe sombra sem luz. Então, se tiver tudo muito escuro, se tiver muito denso, lembra que sempre no fundinho tem uma luz, para poder você se agarrar e ir. Namastê. 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 Namastê.